Hey, Vikings! Sejam bem-vindos a mais um VikingCast! Hoje estou aqui com o pessoal da modelo design, o senhor Emílio Catufo, o nosso querido Ulisses Batts, e a nossa brilhante Marcela Matts. Hoje nós vamos falar de sugestões de entretenimento Viking para as vossas senhorias. Roda a vinheta! Bom, estamos de volta, meus irmãos, minhas irmãs, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho então sobre um pouco de sugestões de entretenimento Viking, tá? Você pode se entretener na prática, né? Participando dos eventos recreacionistas e etc. Mas se você for um pouco mais caseiro, gostar mais do sofá do que da espada, temos algumas sugestões para vocês, tá bom? Quer começar, Ulisses? Cara, eu vou começar já logo chutando o pau da barraca de Mordor, eu vou chutar, cara. Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, se você gosta de livro, filme, conto, cara, ali está implícito muita coisa da cultura Viking, muita coisa... Ah, Ulisses, mas só estamos anões! Porra nenhuma! Está em tudo! Há muito mais entre o céu e o inferno que a vossa boa filosofia pode imaginar, né? Exatamente, então, runas, vestimentas, é... Claro... As próprias raças... As próprias raças... Claro, na cultura dos anões, é bem mais evidente que são Vikings ali, né? O seu Guinly, que está acostumado a ver o Guinly lá e tal... O Glóin, né? O papai dele... O Asagalas não moravam em montanhas, né? Verdade, o Sandus Vick e sobre a montanha... Verdade, o Senhor dos Anéis é uma, cara, que eu acho uma fonte de entretenimento muito boa, tá? Tanto para leitura, quanto o filme... Mas onde, fora o óbvio, tem mais da cultura Vick dentro do Senhor dos Anéis? Os próprios idiomas que são falados em Valfenda, em a escrita deles, sabe? Os nomes mesmo, os nomes... Tudo é baseado na cultura Vick, né? Essa coisa toda... Própria... não sei, até onde Gondor não seria? Contos nórdicos... Contos nórdicos... O próprio Anel de Sauron... O Anel de Sauron faz alusão direta ao Anel... Dos Nibelungos... Exatamente, então é... É muita coisa ali, porque o Tesouro dos Nibelungos, ele é um tesouro que trazia cobiça, que fazia com que as pessoas se matassem por conta dele, o que nada mais é do que os nove anéis, os vale-anéis dos... Dos... Ah, Deus! Não dá para ficar preto e branco! É, os nove anéis dos nove reis humanos... Exatamente, então são tesouros dos Nibelungos que vem da cultura Vick, então que ele bebeu de muita coisa, né? Ele bebeu de muita coisa... Gente, dos vikings acabava... Simples assim... Então, eu acho que ali está implícito nisso, né? Bom, eu, indicação... Opa! Poxa! Ah, mas uma coisa... Mais uma coisa que a gente não falou, né? Mas quem guardava o Anel, né? No princípio, no filme... Nossa! Os Nibelungos... É, que também faz uma referência a outro dragão, né? Bem, bem... Ninguém quase nem percebeu, quase nem percebeu... Imagina! Ele guardava um tesouro, os mal... Como é que a gente vai citar? Eu sou chama, eu sou morte... A questão dos anões nas montanhas, se a gente for levar em consideração, como é o terreno nórdico, é muito montanhoso... Não é? Eu sou chama... É assim, é quase o Dragon Ball com o Rei Macaco, né? Você tem quase nada de referência... É, quase nada de referência... E também lá, tem também uma referência... E quem é muito forte no Dragon Ball? Não tem? O pai da Tite? Ah, sim... O capacete com o chifrudo dele... O manchadinho... Então o Vídeo tá em tudo, mano... E eu acho ainda que o Goku seria digno de levantar o Mioninho... Eu acho, cara... Eu também acho... Só dele aguentar aquele saco daquela Tite... Ele levantaria qualquer coisa... Ele gosta de comer... Ele gosta de trabalhar... É... É o Thor... Eu gosto de relutar... É o Thor... Relutar é o Thor... Sacroce... Você vai apanhar... Hoje é dia de Thor... Olha que só... Vai cair um relâmpago na tua cabeça... Vai, ok... Só é ruim... Não, só é ruim... Mas a Tia do Blagy deixa pior... Exatamente... Mas o Kronikand... Não é ruim... Assim... Em si... É ruim, tá? Não deu pra salvar... Não deu... Vai lá, Eber... Tem um sugestionamento aí... Uma sugestão... Sugestão... Apesar de eu participar... Apesar de eu participar do Vikingcast... Eu não sou um cara muito conhecedor do mundo Viking... Então... É... Eu não tenho... Indicação pra fazer... Eu ainda tenho... Tentei fazer um... O Nabata o Paico aqui... Pra ele lembrar da saga de Asgard... Não é... Eu ia falar de Cavaleiros... Mas eu ia deixar pra um outro momento... Eu acho que... Quem não conhece Cavaleiros... Né... Então eu acho que... Ah... Eu acho que boa parte do povo que tá ouvindo a gente... Não cabiu Cavaleiros... Pelo menos não que a gente assistiu... E ali... E vou querer morrer... Esse negócio aí... Vou querer me matar... Essa indicação... É bem legal... Essa saga de Asgard... Essa saga de Asgard é bacana... Tem... Eu... Eu gosto muito... Mas não tem nada a ver... Eu toro ali... Meu Deus... Então... Ali... Eu diria que não tem... É... Que a gente tá falando das origens... Mas traz... Exatamente... Mas traz vários elementos... Entendeu... Que fazem a ligação perfeita... A conexão perfeita... Ali você tem... Muitas lendas Vikings... Tem... Que são condensadas... Em alguns episódios... Os guerreiros deuses... Cara... Você tem... Sei lá... De fengir... A... 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 A Osley Piner... Tá ligado? Sim... Você tem isso ali... O anel dos Nibelungos... Nossa... Fira de alguém... Nossa... Eu vou te falar... Que freia linda foi aquela... Eu achei a arte de freia fantástica... Eu achei lindíssima... Lindíssima... Ainda nos Cavaleiros... A Batalha dos Deuses... Pra mim... Ela é... Mais representativa... Não em... Porque ali eles... Na Batalha dos... Na... Na Guerra de Asgard... Eles estavam representando... Mais o dia a dia... Assim... Sim... Que era um dia a dia sofrido... Por... Por viver na... Na... Naquele filme tenso... Porque é uma sobrevivência... Você tem que... Você tem que ser forte... Você tem que ser bruto... Pra viver ali... Daquele jeito... Então ali na Batalha de Asgard... Eles estavam representando isso... Eles estavam vivendo... Eles estavam lutando... Pra... Sair de Asgard... E... Viver num lugar mais ensolarado... Onde vocês viram isso... Os contos de Ragnar... Era isso que ele queria... Eu vou... Vou usar a psicologia reversa... Não assistam... Que é uma porcaria... Não perca o seu tempo... Assistindo o Viking Doom... Eu nem sei... Mas é aquele... É... É... Daquele... Thor de peruca... É de Thor de peruca... Peruca vermelha... E o... E o Viking Saga... Meu Deus... São os dois piores... Eu já assisti... Se você quiser assistir algo ruim... Assiste... Eu nunca sigo assim... Mas você chegou a assistir o anime... Que é... Que chama... Acho que Viking Saga... Vilem Saga... Ah... Vilem Saga... Isso... Eu assisti... A primeira temporada toda... Vale a pena... Eu não li o... O mangá... Tá... É assim... É divertido de assistir... Não assista... Assim como assistir... Vikings... Esperando... É... Um negócio fielzão... É fiel... É história... Lembre-se que... Primeiro que é um anime... Não é um épico... É... É um anime... Um anime... Você sabe que o cara vai... Dar uma espadada... E cortar oito pessoas... Ao mesmo tempo... Então assim... É... A espada do Sephirô... Né... Passa assim... É... Então assim... É centro de espada... Então assim... Tudo gira em torno do... 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 Da personagem principal... Que é o Thor Finn... Que é filho do... 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 Do Thors... Não é o... Não é o Thor... É Thors... O nome dele... É um Thor no plural... E... É... 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 E mostra... Todo o processo de amadurecimento... De uma criança que sofreu... Né... Tornou-se um... 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 Guerreiro... Né... E... Foi pra... Vinland... E lá... Vai começar uma história... A mais... Mais... Sei lá... Mais de guerra... Mais de vitórias... Mais épica... A primeira temporada... É simplesmente mostrando... O amadurecimento... Daquele... Daquele herói... Tá... Fazendo uma analogia... Às minhas obras... Se você pegar... É a primeira metade... Do lápio guerreiro... Conta lá... A criança... Tudo o que ele viveu... Todos os problemas que ele passou... Até ele virar um guerreiro... É bem aquela... É bem o esboço... Realmente... Do que era... A vivência... Das tribos vikings mesmo... Vinham... Saqueavam... Ficavam as crianças... Elas tinham aquele desejo... De crescer... Amadurecer... Se vingar... Conquistar... Tudo na ponta da espada... É... O Vinland... Tem a questão assim... Nessa primeira temporada... Tem a questão que é... Tipo... Todos os clichês... Que você pode imaginar... Estão lá... Então por exemplo... O pai dele... Era um grande guerreiro... Que estava aposentado... Não sei por que... Cargas d'água... Ele resolveu ir para uma última... Exploração... Aí... Ele era um puta de um viking... Que era o mais forte de todos os vikings... Que já existiu... Né... E... Deixou... É... Matarem ele... Para salvar a vida do filho... O cara que matou ele... Ele levou... Ele como escravo... E o cara... Viveu com um cara... Um escravo... Entre aspas... Livres... Que a gente até comentou... De diferentes tipos de escravos... Que existiam na era do viking... Era um cara que era o faz-tudo dele... E aí ele aprendeu a batalhar... A crescer... E etc... O cara criou o moleque... Como se fosse filho dele... E ele cresceu ao lado do cara... Querendo matar o cara... Então ele aprendeu... Ele fez tudo... Para se tornar um grande guerreiro... Para matar o cara... Não vou falar mais do que isso... Sobre o que aconteceu... Porque senão eu vou... Não vou contar os stories... Mas... O cara... Se desenvolveu nisso daí... Então ele está muito longe de Vila... Na primeira temporada... Nem passa em Vila... Ele passa... Com os Jones Vikings... Lá na Inglaterra... Dinamarca... É animação para a galera... É assim... Vamos dizer assim... Que é uma animação contemporânea de anime... Sabe? Então assim... Tem uns traços muito bonitos... Mas... Aquela coisa assim... Fundo... Mexe a frente... Legal... A animação... Nota 7... A ilustração é bem legal... O traço... O traço é bem bacana... Eu vou buscar... Vale a pena assistir... É divertido... Se eu não me engano... São 12 episódios... Nossa... Curtinho... Você está assistindo uma tarde... É... E é bem bacana de assistir... É... Quem... Eu como... Vida inteira assistir anime... Para mim... Anime... Não tanto faz ser português... Ou japonês... Então eu não ligo... Só tenho japonês... Já... Outra coisa divertidíssima... Como treinar o seu dragão... Também... Não podemos esquecer... Esse eu acho que é o desenho da Disney... Mais divertido... É da Disney... Não... É da Pixar... É da Pixar... Não... Também não... É da DreamWorks... DreamWorks... Então... Não sei... É desses mais pop... Mais legais para assistir com os vikings... É... Ulisses falando aqui... Da rigidez... De viver ali na saga de Asga... Só me lembra... Daquela frase do Soluço... No início de cada filme... Que nós somos vikings... Que nós passamos por todo tipo de provação... Rigidez... Não é fácil viver ali naquelas terras... Então... Os bichos de estimação... São os dragões... É... Se você pegar o próprio... É bem bacana... Se você tem filhos... Que está ouvindo a gente... Você pode assistir... Como treinar o seu dragão... Você pode assistir Frozen... Será que você já assistiu... Umas 20 vezes... 50, né... 50, vai... É... Frozen também... Tem uma pegada bastante do... Bastante coisa inspirada nos vikings... Sim... O Palácio é uma... A Mérida, não é? A Mérida... Do... Do Valente, não é? Do Valente... É que o Valente é mais escocês... São os Highlanders, né? É... São os Highlanders... Não... Não vikings... É... Eu vou falar uma bobagem aqui... Mas eu acho que tem muita relação do... A Escoceria... A Escoccia de Lander e os vikings, né? Principalmente porque os vikings também tiveram uma grande influência lá... Então um pouco da cultura que eles tinham, né? Acabou se misturando um pouco... A mitologia deles, a Celta, acabou misturando um pouco para a Nórdica... É só a gente ver até aquela posição no mapa... Eles foram muitas... Foram muitas impulsões para lá, né? É porque a invasão pela Dinamarca, nos vikings... Isso foi bem acentuado... Porque aquele rei Echbert, ele tinha... Domínio de uma grande parte ali... Isso... A gente pode chamar de Grã-Bretanha... Aquela parte... Sark... Que envolve a Grã-Bretanha... É... É... Sark... É, né? São... É... Usa o nome lá... São... Pode ser a Grã-Bretanha mesmo... São a Grã-Bretanha mesmo... Na própria Irlanda... Essa parte... Irlanda... Inglaterra... Escócia... E os vikings teve um momento ali que... Os dinamarqueses chegaram... O cara... E meteram porrada... Fumo... E entraram e acabou... O que me lembra do Alfred... O Alfred... Pode crer... E aquela animação... Paulo... O... O... Beowulf... É... Beowulf... Também... Tem animação... Tem o filme... Também... Tem... Com o ator que fez o 300... Também... É... Você é um puta de um filme... Mas... Do Erick Vermelho... Primeiro... Que o Erick... Ou o Viking... Pensa... No... No amigo do Frodo... É o Sam? É... Nossa... É ele, cara... Não é o ator... Mas se eu olho o amigo do Frodo lá... O Sam... É o... É o Erick desse filme... Você sente carinho por ele... Igual você sentiu... É o Erick Vermelho... De vontade de... De... De falar... Puta... Que... Vick gay... Né, cara... Vick Sofio... Vick Sofio... Não é o estereótipo de viking que você quer ver... Fala o viking fofinho... Ó o viking fofinho... Viking fofinho... É... Terrível... Cara... É... A gente tava falando de Xanara... Que era ruim... Mas tem um filme, cara... Que eu assisti... Que é Thor... O filme... Mas é recomendação boa ou ruim? Não é ruim, cara... É ruim, cara... Ah, então você vai recomendar pro canto... É ruim, cara... É ruim, cara... Mas ele não assistiu... É ruim, cara... Mas ele não assistiu... Ele fica... Ele fica... Cara, eu fiz isso também... Uma sugestão... É que assim... É que ele pega... Só para fingir... Mas qual Thor que você tá falando? Puta, eu não assisti o Thor... Não, não... Não, não... Não, não assisti o primeiro... Assiste o dois... Thor... O nome do filme é Thor... Com os atores da Dinamarca... Mas o filme não é bom... Mas a ideia dele é legal... Por quê? Porque ele mostra os deuses encarnados... Porque a gente fala que os deuses vikings... Eles não são divindades que eles ficam só acima... Eles caem na porrada... Eles tanca na porrada mesmo esses deuses aí... É tipo o deus do Egito, assim... Tipo isso... Não, mas... Mas dá para fazer essa analogia... Não, mas pela sua analogia... Os deuses... Eles também passavam períodos vivendo os homens... Mas... Fazendo... Aproveitando só a mesma ideia... Só para não esquecer... Tem aquele... Deuses americanos... É a mesma coisa... São os deuses encarnados... E aí... Só que os deuses... Eles acabam... Ficando... Meio... Meio... Esquecidos... Não é nem que esquecidos... É que eles são muito humanos... Nessa série... Tá... Por exemplo... Chega ao ponto... Tem um erro que eu não sei se é de dublagem... Tá... Que aí depois vocês... É que eu não li o livro... É só assisti a série... Tá... É... Não sei se é um erro de dublagem... Ou se foi um erro de... Adaptação... De adaptação... Ou de continuidade... Porque tem um episódio que aparece Thor e Loki... Tá... E... Além deles quase não aparecerem no episódio... Eles... Ele ó... Ó... O Odin fala... Ó... Legal que o Thor e Loki estão aqui... Pra... Em nossa... Coisa... Conversando... Batendo papo com a conferência que eles fizeram de deuses... Não só dos nórdicos... Mas vários deuses... Várias de Jesus... É... E eles conversando... E... E aí o Thor e o Loki acabam morrendo aí... Aí você fala... Puta que... Não... Tudo bem... Ele levou um tiro de doze e morreu... Tá bom... Faz parte... É... Só... Que aí passam os episódios... Aí eles vão falar de... Do... Do... Fala de novo de Thor... Né... É... E aí conta... Conta a história de Thor... Aí já é um Thor mais... Thor... Né... Só que aí depois o... O Thor briga com o pai dele... Numa briga de criança... Não... Não parece uma briga do Thor que a gente imagina... O pai dele faz uma briga... Aí ele fica... Deprimido... E se suicida... Nossa... Não sei nem que assistir... Ah sim... Não, assim... Eu imagino... Eu imagino que essa... Seja... Odin... Explicando porque ele não está mais conversando com Thor... Então ele matou o Thor... Para a vida dele... E deu essa explicação... Imagina que Thor vai voltar a aparecer... Tá... Mas... Mas se não for... Ele estava com depressão... É... Ele ficou deprimido que... Que o pai dele... Zoou a esposa dele... É... Ou então porque ele não conseguiu arrancar a cabeça de Thanos antes... Né... Assim... Não tem umas... Mas tem umas... Mas tem umas coisas assim que meio que não encaixa... Tem uma hora que o Odin... Quer gostar que ele é o fodão... Eu acho que esse é o final da primeira temporada... Que... Que ele dá uma piscadinha pro céu... E cai um ar e explora todo mundo... Pô... Quem que fez isso? Olha... Você está falando de American Gods... Né... De deuses americanos... É... Cabe ressaltar... Que Neil Gaiman... É um cara que bebe muito da mitologia norte... Inclusive... O mito... Tem um livro dele... Chamado mitologia norte... Recente... Que já deve ter umas 10 edições... Eu tenho uma dela... Se eu não me deu na segunda... Agora eu tenho uma com a capa verde... Né... Fora essa edição... Ele... Tem um arco no Sandman... Também escrito pelo Neil Gaiman... Onde o Sandman... Ele... Ele... O demônio vai embora do inferno... O Lúcifer vai embora do inferno... Tranca... E dá para o Sandman... E fala... A sua... Fica com ela aí... Ah... Tem a série... O Lúcifer... Que é... Então... O sininho... E aí... Os deuses nórdicos... Vem reivindicar... A chave... Fala... Eu quero... Inferno para mim... Traz... A história... A gente está falando... Gente... A gente não está vendo... Descove e Channel... Nem visto e Channel... Não é verdade? É... Assim... Até falei isso em um outro episódio... A primeira temporada... Ela era muito mais fiel... A história... Aos Vikings... Do que é a sexta... O que acontece... O negócio tem uma proporção muito grande... Deixou... Deixar também... Um documentário... Filmado do History... Com a Metro Godemey... E virou um sucesso mundial... Que tipo... Que muitas pessoas... Comparam com... Game of Thrones... Outra reflex... Game of Thrones... Também... 6.257 referências... Aos Vikings... Nessa série... Quase nada... Game of Thrones... Nossa Senhora... O Reino do Norte... É Viking total... É... O pessoal está louco... Eu acho muito louco aquele cara... Pode crer... O dos bárbaros... Que ficam do lado de fora... Eu acho que o nome dele... Era Thorstein... E é bacana... Muito bacana... E aqueles corvos todos... E os corvos... Mano... Os corvos... Os corvos da noite... E tudo mais... Exato... O menino lá... Que ele... Ele entra dentro dos corvos... Que é o... O Vidente... O Bran... O Bran... A visão de tudo... Exatamente... O Odin... Seria ele... O Odin... Não... Essa série... Só não é... Mota 10... Por causa da última temporada... Cara... A última temporada... Jogou fora as outras todas... Você vai arrumar para a sua cabeça... Não fala aí com os haters... Não... Isso aí é quase unânime... Ninguém gostou da última temporada... Eu gostei... Cara... Eu tive a temporada... Jogou a gente... Agora... Se vocês querem... Uma coisa mais... É... Que seja histórica... Embasada... Historicamente... Tem um documentário... No... History Channel... Que ele chama... Os últimos dias... Do último viking... A fazer incursão... Então... Ali... Conta... Eles mapearam... Para ver... Quem foi... O último viking... A fazer incursão... E... O cara... Até o cara... Começar a se converter... É uma... É uma... Um documentário... Muito bom... Assim... Tá... Muito bom... Busca aí na internet... Que eu vi isso... Há muito tempo atrás... Então... Tá lá... Busca... Que vocês vão gostar... E... Pessoal... É... É... Só... Só para... Só para complementar aqui... Né... Se a gente for pensar... É... Eu... Eu assim... Eu não sei... Se eu sou propriamente... Um pagão... Na verdade... Eu não me enxergo... Eu me enxergo... Quase um ateu... Às vezes... Agnóstico... Vamos dizer assim... Que não sou ateu... Também... Porque eu acredito em alguma coisa... Que eu ainda não sei exatamente o que é... Eu tenho uma afinidade maior... Né... Com o pagamismo nórdico... Tal... Né... Às vezes eu faço minhas orações... Para a Tori... E para Odin... Né... A melhor parte do paganismo nórdico... Porque você não precisa seguir uma oração... Né... Que no Pai Nosso... Por exemplo... Que estáis no céu... É o Pai de todos... Né... Ó... Ó... O Pai de todos... Né... Que vive em Asga... Ó... Ó... Que amor do céu e da terra... Ó... 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 Mas... O... Eu tenho uma frase... Que... Que está lá no meu blog... Que eu queria só para encerrar aqui hoje... Né... Que eu até... Ponha que... Que... Eu... E às vezes eu digo também... Que... É que a... A força de Tori te faça imbatível... E que a sabedoria de Odin... É... Te leve... A vitória... O sucesso... E a tudo... Espero que... Essa seja a mensagem para vocês aí... E a gente vai encerrando o nosso podcast aqui... Mas... Né... Se o Emílio quer deixar uma mensagem bonita... Quero... Bonita não... Não... Ou se o Emílio quer... Não... Não... É... É... É outra coisa... É outra coisa... Então assim... A gente falou de entretenimento... De... Contos... Né... Aí eu falei... Você também... Que quiser fazer contos vikings... A gente está... Ah... Exatamente... Temos isso aí também... A gente está na Livros Vikings... Tá... Que... Não sei se vocês já perceberam... Ela é também uma editora... Tem o nosso prefixo editorial... Ela também tem o seu... O CNPJ... Sua inscrição estadual... Municipal... Que está devidamente credenciada... Junto à Biblioteca Nacional... E também ao CNPQ... Que é o... Que é onde fica os... A pesquisa de todo o Brasil... Que você pode entrar lá... O CNPQ... A gente... Vocês vão encontrar... A Livros Vikings lá... Como é... Editora cadastrada para pesquisa... E fomento de cultura... Né... Então assim... Toda a parte bonitinha... Nós temos ali... E a gente está lançando... A gente lançou o nosso primeiro edital... Para publicação em conjunto... Então vocês... Que têm o seu conhecimento... Querem passar para alguém... Ou gostem de escrever... Independente de ser pagão... Cristão... Asatru... Ou o que vocês sejam... Pode ser criança, adulto... Idoso... Preto, branco... Índio... Não importa... Escreva lá... Leia... A primeira coisa... Pega lá... Entra no site... www.livrosvikings.com.br... Barra edital... Leia... Com atenção... Porque... É... Ali... Está tudo ali... Leu... Deu aceite... Depois não adianta chorar... O leite derramado... Tá... Tem todas as regras lá... As partes boas... Do... Do Jim Jim... E a parte de pagar também... Tá... Que... Ainda nesse momento... Nós não estamos... Fazendo livros gratuitos... Mas vamos fazer em um dia... Se Deus quiser... Né... Se o Jim quiser... Né... E assim... Eu espero que... Que vocês leiam... Se interessem... Porque assim... A ideia é... Escreva seu conto... Pode ser um conto... Que passa na época mitológica... Pode ser um conto... É... Atemporal... Ou uma vivência... Pode ser lá... Conta uma vez... Que o Jim encontrou com você... No bar... E vocês tomaram uma cerveja juntos... Né... Ou... Ou que você saiu com freio... Para uma noite de amor... Por que não? É... Conta uma... Esparrou com renda... Na estrada... É... Por que não? São felipenses com Loki... Né... É... Exatamente... Então assim... A ideia é que você... Aí já cadeia... Não dá vivência... Aí já cadeia... É... É bom tomar cuidado com essa... É... E... E a ideia é justamente... Você contar... Pode ser um conto... Como o que... Vocês encontram lá no blog Viking... Que eu escrevi... Sobre a visão póstuma... Do Ragnarok... Por Thor... Então depois que Thor morreu... Ele contou a história... Do Ragnarok... E é o da Recru lá... Ou você pode... Contar uma história da época... Mais um conto... Inventa um conto... Né... Porque... Muitos contos são inventados... Neil Gaiman... Duvido que... Que Odin encarnou nele lá... E começou a escrever o... Mitologia Norte... É... É Neil Gaiman... Então... Mas... Eu acho que veio da cabeça dele... E das outras leituras dele... Eu imagino que vocês possam fazer a mesma coisa... Nós vamos compilar... Nós... Nós... E dar a Marcela... Para fazer parte da organização... Do livro... Opa! Vamos ver se ela aceita... Eu vou explicar tudo para ela direitinho... Mas se ela aceitar... Ela vai... Vai encabeçar essa organização aí... Do livro... Ah sim? Em cadeia nacional... Ele não quer que eu diga não, né? E a gente... E a gente vai justamente pegar... Dividir por... Por tipo de conto... Contos mais... Mais... Vamos dizer assim... Mais fidedignos... Contos contemporâneos... E etc... Organizar isso de uma maneira... Econológica... Que faça sentido... Sentido... Incentive a leitura... Tá? E aí você lê lá o edital... Gostou da ideia... Se inscreve no site... É importantíssimo... Tá? Que se não se inscrever... A gente não vai conseguir controlar... Se a gente tiver... Pelo menos 20... Contos... A gente vai publicar... Esse livro impresso... Se tiver de 10 a mais... A gente... Até 19... A gente vai fazer ele... Só em ebook... Se tiver menos de 10... Eu vou fazer um convite... Para as pessoas publicarem... Livro separadamente... Que infelizmente... Ele vai ficar um livro... Muito pequenininho... Tá? Mas... Vai valer a pena... Tá bom? É um livro bacana... Com... Com capa bacana... Que vocês já viram... Tá lá no site... Feita aqui... Pela equipe da Modelo Design... Né... Vai passar por duas revisoras profissionais... O livro... Vai ser uma gráfica de excelência... Né... Que... Assim que eu for analisar... Minha parceria com eles... Eu falo o nome também... Mas tá caminhando... E vai ser um livro... De primeira... E não só isso... Quem quiser fazer... Eu sou o próprio livro... De repente você já tem sua história... Livro do Vicky... Já tem? Já tem... E aí se você quiser... Você pode publicar lá... Com a Livros Vikings... Não precisa ser... Sobre o tema Vikings... Você escreveu sobre... Bananas de pijama... Pode mandar... Que se tiver bem escritinho... Aceita escrito em runas... Escrito em runas... A gente vai publicar... Pode fazer em runas... A gente vai publicar... A gente publica... Vai ser em Odo... Futar... Né... Porque... É o... As runas que eu tenho instalada lá... Podemos marcar um dia... Para você explicar... Como mais... Como funciona... Vamos fazer um podcast... Como funciona... Publicar pela Livros Vikings... Barra Marçal... Editora... Podemos... Podemos... A gente faz um... Um podcast... Um Vikingcast... Um MDcast... Falando disso... Que a gente estende... Para todo o público da MD também... Tá bom? Então é isso aí pessoal... Já temos uma hora aí... Quase de podcast... Brincadeira... Mas... Foi bacana... Foi muito bom... Ter aqui... Os nossos convidados... E espero que vocês tenham gostado... É isso aí pessoal... Falou... Falou... Hale... Eu... E... 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 O que é isso?